Deste sábado eu vou conversar com um membro da família Aita. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo em paz. Como é o nome do senhor? Delson Aita. Delson Aita. Quantos anos o seu Delson tem? Foi eu, 85. 85? É dia 1º de junho agora. Está perto já, né, seu Delson? É, com certeza. Seu Delson, o senhor chegou em Gaúcha em que ano? 51. 51? É dia 14, setembro e 51. Setembro, já estava quente essa época ou era um mês frio? Não, era quente. Era quente. Era quente, era quente. A família Aita, uma família tradicional de nossa cidade, vem a família inteira, seu Delson? Como é que foi? Vem eu, os irmãos, a mãe de um tio. Saímos de Santa Maria, Rio Grande do Sul, dia 7 de setembro de 51, chegando aqui dia 14, de 70 e 51. Levemos sete dias de viagem. Sete dias? Veio a família toda, vieram de caminhão? É, vieram de caminhão. Aí se instalemos aí. Cheguei, chegamos aí, tivemos que fazer picada para chegar no lugar de descarregar o caminhão, fazer barraca e tal, né? E aí aguentei no pau aí até a hora que temos aí. Seu Delson, quando a família chegou, vocês vieram para que localidade? Nós íamos aqui para o município de Gaúcha. Município de Gaúcha, mas já vieram aqui para essa região ou... Aqui para a mesma região, só acampamos do lado de Guapurema, do outro lado da água, na divisa. Ah, ficou do outro lado da água. É, é. A propriedade era na Guapurema, depois que eu comprei para cá e mudei para cá então. Aham. Fazer a picada, montar a barraca. É, montar a barraca e se ajeitar por aí, né? E aí, a família chegou aqui, vocês imaginavam que era esse... Não, não, não. O que que pensavam? Não tinha um pau derrubado aí, era puro, setanto. E para eles para cá, tinha uma ou duas famílias só. Muito pouca gente, né? E aí lá, e lá no Rio Grande já estava a terra aberta, o terreno estava tudo certinho já? Não, lá não tinha problema. Aham. E aí, seu Delson, chegou aqui, vamos trabalhar então? É, é o jeito, né? E... Mas fazia muito trabalho ali, tudo muito longe, para ir fazer compra tinha que ir. Alto Paraná, levava cinco, seis dias para ir lá e voltar, Cabo Zareião, lá. E fomos entrando aí, graças a Deus, temos aí até hoje. E o seu Delson, que é uma família bastante grande, nunca quis voltar para lá, para o Rio Grande, falou bom? Não, não. Ah, não, não lá, ele não acostuma mais lá, não? É. O cara chega lá, que dê fulano, morreu, que dê fulano, mudou. Você não acha mais ninguém daquele povo lá, do nosso povo, da nossa idade, né? É só o molecado, e o molecado ainda não tem contato, né? Você chega na casa de um parente lá, só pode falar com ele, o meio-dia ou a noite, tudo é entregado, não pode... Está entregado, tem que cuidar do emprego, não tem tempo para atender visita, não. Sim. Então, a fulano lá não está mais, para nós não serve mais, não. Mudou muito, né? Mudou muito, na verdade. Seu Delson, o senhor veio de lá já meio casado, não? Não, não. É? Eu solteiro. Eu solteiro. É, casei aqui depois. Aham. Tá, e aí a família Aita, né, que é uma família, como já disse no início, família grande, numerosa aí, tem um envolvimento na política. E quem começou isso aí, o senhor foi político também, seu Delson? Não, eu fui vereador uma vez só, me botaram lá, eu nem pedi voto, me botaram lá e eu era muito conhecido, eu comprava boi na época, né, mudava todo mundo e fui lá em segundo lugar. Primeiro lugar foi o Renato e segundo fui eu, né? Mas depois não quis mais, política para mim não serve. Não quis mais? Não, não, não. Aí depois, aí foi o Gilberto, que foi o prefeito. Aí foi o Gilberto. O Gilberto tem tendência política, eu não tenho. Aham, não me dou com aquele negócio lá, não, Gilberto. É diferente, né? É. Seu Delson, aqui, né, teve algum momento assim que o senhor considera que foi difícil, deu vontade de ir embora, chegou a ter isso aqui, não? Não, não. Nós tivemos uma viada muito forte aí, estava com um café muito bonito em 52, 53, veio uma viada e matou. Depois, em 59, não matou, daí não roubou nada. Mas nunca desanimavam, não. Nós gostávamos muito de caçar e aqui era uma barbaridade a caça, né? Tinha muita caça. Então a gente, quando as horas foram, sempre era cachorraça, aí matava um viado um porco e a fava era aquela linha, né, ó. Era diversão. É, barbaridade. Tinha muito bicho aqui, senhor Delson? Tinha, tinha muito bicho. Que bicho você chegou a matar aqui? Ah, aqui matamos de tudo. Porco, onça, fechada, viado, viado. Então, saia aí e matava dois, três. Era uma coisa, a barbaridade, né? Tanto que tinha. É. Agora, a caça de pena não era muito. Era menos um pouco, mas de pena era muito, paca e tudo. É, os Aida têm uma fama que atiram muito. O senhor também atira bem, não? De espingar, de revolver, tinha outro irmão final da divina que atirava melhor do que eu. Mas eu atirava bem também. Agora, de espingar, eu fui o homem mais atirador da região e não teve ninguém que atirava igual da eu. É. Era bom realmente, né? Era muito atirador, várias a paridade mesmo. E além disso, o envolvimento no CTG, o senhor chegou a participar? Ah, eu comecei a participar, depois fui quatro anos presidente do CTG aí e gostava da barbaridade. Tivemos um roubei muito grande e muito bom. Então, o público está mais delagado porque as coisas estão ficando muito difíceis, né, Tchê? Mesmo para arrumar bui não está fácil. E por você frequentar um CTG aí, a despesa é grande, né? Mantenha um cavalo bem enceado, bem arrumado. As viagens para lá e para cá não é fácil não, viu? É um esporte que acaba ficando caro, né? É, sai ficar caro. Mas foi muito bom o nosso CTG aí, foi um baita um CTG, né? Até hoje ainda dá uns rodeios mais ou menos bons, mas já está bem mais decaído. O senhor laçava? Laçava, foi um laçador. Tem uns troféus aí, alguns são seus ou não? Sim, tem. É? Chegou a ganhar alguns troféus aí. Ah, alguns, hein? Eu fui o único homem do Brasil que laçou em um rodeio assim nacional, que tinha os três maiores prêmios do homem. Num rodeio? Num rodeio só fui eu. Os três maiores? É, os três maiores prêmios. E onde que foi isso, seu gasto? O senhor lembra? Fui em Brasília. Em Brasília. O campeão nas três categorias. É, nas três categorias. Isso foi no dia... No dia 4 de 2004. Dia 4 de setembro de 2004. Setembro de 2004. Em Brasília, num rodeio nacional. Nacional, entende. E aí, em que categorias que o senhor ganhou esse prêmio? Eu ganhei veterano, campeão veterano, campeão brato de ouro e campeão diamante. Estes três não rodei só. Que maravilha. Ele é um feito inédito aqui, né? Em Gaúcha ninguém repetiu, né? Não, não é em Gaúcha. No Brasil inteiro só tive eu que ia essa façanha. Tem muitos que é campeão daqui, campeão lá, mas não rodei só, né? Sim. Então, é um ano, depois passei dois, três anos lá de novo, mas não rodei só. Só eu que tive essa... Legal, parabéns, né? Realmente, sinal que o senhor, além de ser um amante do esporte, era um bom esportista, né? Isso, eu saí daqui sozinho, que eu me classifiquei aqui em Gaúcha. Que estava com três costelas quebradas, um braço machucado. Fui tudo enfaixado pra lá. O que é que vai fazer lá? Digo, vou ver onde é a Brasília. Aí cheguei lá, no primeiro dia, foi uma quinta-feira, fui pro veterano, soltei cinco armadas, fechei as cinco. Depois, no domingo, soltei as outras cinco, fechei as cinco também. Aí fui pro braço de ouro, fechei as dez. Aí fui pro diamante, perdi uma que o boi baixou a cabeça. Depois, fechei as nove, né? Dei vinte e nove armadas, fechei... de trinta armadas, fechei vinte e nove. Vinte e nove. Aí fui campeão de ouro. O senhor chegou sozinho lá, assim, sem grande comitiva, sem nada? Não, eu fui com ônibus do povo do Paraná, né? O Paraná, cada região juntava um ônibus e ia pra lá. E eu fui me de ônibus, madei a minha égua uns dias antes, depois fui de ônibus com o pessoal. O senhor imaginava que podia ser campeão dessa forma, ou não? Eu tava laçando muito bem, né? Tava laçando bem aqui, menos treino aí, de Zerrim, mocho e de ano dele. Seis, meio, oito meses, ia lá botar dez, doze armadas e não teve uma armada. Aí eu falei pra turma, ele disse, eu vou lá e o povo que se cuida, porque eu vou laçar. E tem os caras de Santa Catarina, amigo da gente, que são muito laçadores, campeão, todos os anos, eles estão lá. Sim. Mas vão ser apertados com ele, ele é fato filho lá e caceio os bichos. Trouxe tudo, né? Seu Deus, e aí da família tem mais gente que gosta de laçar também, né? Tem, tem o Claudio, que tá laçando ainda, e tem o sobrinho, né, que são laçando. Os oros, o Tominho, todos eles laçam. Laçam mais ou menos, laçam até bem. Agora, a gente fica imaginando a dificuldade que é, porque o esporte do laço, além do controle pessoal, tem que ter o controle do animal, dos dois animais. É muito difícil, né, senhor? Não é fácil, não. O cara olha assim, parece fácil, mas o cara vai pra lá, a coisa não é como parece, não. É bem mais difícil, né? E é cheio de regulamento, uma coisa e outra, tem que estar, observar tudo, né, porque senão, ter queima, armada e aquela coisa, né, tem que ter cuidado, senão perde a vez, né? É um esporte difícil, né? Senhor Deus, a família do senhor, quem são os membros da tua família, seus filhos? Bom, eu tenho quatro filhos, né? Três meninas e um rapaz, né? É, da minha turma. Bom, então, os irmãos, é isso, brindam, tudo se faz, armados por aí, né? Tá todo mundo aqui em Gaúcho, da sua família? Na minha só tem uma, tem Curitiba, mais nova. Meu verão está tudo aqui em Gaúcho. Sim. Senhor Deus, vamos voltar um pouquinho, o senhor falou, né, que tiveram que abrir o mato aí, o senhor, vocês tiveram, no início, né? O café, dá saudade do café ainda? Não, não. Deixou um pouco de... Deixou um salmo, nunca ganhamos dinheiro com o café. Trabalhamos barbaridade, derrubamos esses mato tudo, corremos, plantemos, criamos café e nunca ganhamos dinheiro com o café. Se tivesse chegado aqui e entrado no gado, hoje seria outra coisa, né? Hoje a gente mexe com o gado aí, graças a Deus está indo bem, viu? Às vezes se apura e coisa, como agora deu assim, enchente lá embaixo, eu tive que trazer meu gado todo pra cá, me deu um prejuízo maluco. Estou com o gado tudo esparramado e o passe não está saindo lá embaixo. Mas mesmo assim, o risco é menor. É menor, né? É menor, né? É menor, né? É menor, né? Precisou de dinheirinho, pega aí meia dúzia, vai que faz dinheirinho e pronto. E hoje, a não ser o boi, pra fazer dinheiro não está fácil não, né? Não está fácil, a agricultura é pesada, né? Ah, tem muito risco, né, tia? Um ano porque chove demais, outro ano porque não chove, outro ano porque não tem preço. Quando tem preço, você não tem a mercadoria. Então é muito difícil, né? Senhor Delcio, o senhor, a política, o senhor já falou que não gosta, né? Não gostou. Teve alguma coisa assim que o senhor achou interessante lá, que o senhor participou, algum momento lá na Câmara ou não? Ah, rapaz, eu, pra mim, no meu ano que eu estive lá, foi um ano muito perturbado porque foi um ano de... que criou o município, né? Ah, sim. E deu um belo de ouro lá e não gostei da política. Foi? Não, não foi só uma experiência e chega. Ah, política, eu não quero ser contra os políticos, né? Mas a política, tem hora que tu tem que ter duas caras. Senão não dá certo. Não dá certo, né? Eu peguei, naquela ocasião, era uma briga do PMDB com a Arena, coisa de louco, né? E o PMDB, naquela época, era muito revoltado, muito desmoralizado, né? É o PMDB, né? Sim, era o MDB. MDB, isso mesmo. Então, dá uma briga e coisa. E na Câmara mesmo, eles dão uma discussão feia, né? E a gente passou aí com os testes bravos, mas graças a Deus, passou isso aí e foram. Tá certo. Sr. Delcio, em 1951, viu Gaúcha pequenininha, né? Como é que o senhor chega na cidade ali? Hoje o senhor lembra daquela época? Lembro. Em 1951, não tinha um pau derrubado em Gaúcha. Nada, nada. Passava por aqui, numa picadinha de jipe, aqui e lá pra frente. Passava por aqui, pela sua propriedade, pela frente. Depois, então, abria aquela esquerda, derrumbou. Mas vinha só até o Pacu, né? Só chegava? É. Depois começava a derrubar e coisa, mas não tinha nada, nada. Era difícil, né, seu Delcio? Ah, verdade, como foi difícil. Mas tudo passa, né? Passa e... Muito trabalho pra poder chegar no que tá, né? É. Mas quando a gente é novo, tem saúde, nada é o bicho. Você faz tudo com a maior tranquilidade. Nós pegava saco de mercadoria lá em cima no Sobradinho, lá em cima. Espera lá onde é o poço hoje, botava nas costas e ia bater aqui por picada pra trazer em casa. Quantos quilômetros dava isso? Dá uns 5 quilômetros. Com o saco nas costas. Com o saco pesado de 50, 60 quilos pra trazer pra casa, né? Por picada fora, né? Não tinha um cavalo, não tinha nada, não tinha nada. E hoje a gente imagina com tudo que a estrada às vezes não tá boa, mas a vida é outra. O senhor vai fazer 100 metros, aí tem que sair de carro, né? Os nossos guris aí não andam 500 metros de até de jeito nenhum, tudo de carro pra lá e pra cá, né? E ainda não tá bom, né? A gente conta pra algum o que a gente passou aqui, ninguém acredita, rapaz, não acredita. Você vê que às vezes eu vesti um aqui pra você te abrir pra fora, meu Deus do céu, a dificuldade que era, viu? Pra levar um doente. Ah, pra nada. O senhor chegou a sofrer com isso também. Também, a mãe que era muito doente, então de vez em quando tinha que tirar, mas dava um trabalho medonho, rapaz, né? Mas tudo passou, né? Passa, né? Sim, senhora. Senhor Deus, vamos olhar um... Ah, eu tô vendo que teve alguns troféus, senhor, e vamos olhar uma olhadinha neles? Vamos. Tá, eu olhei pra fora, viu? É, tá pesado esse, vó? Ah, vó, vou te falar, viu? Alguns troféus, meu Deus, na rua. É muito duro. Aqui já tem um bote de troféus aí, mas tá tudo embocado aí por dentro. Nossa, quantos troféus. Aqui, você me alucina. Não sei qual é que tá ali, é. Esses são os troféus de aí em Brasília. Esse aqui é diamante, esse aqui é braço de ouro, e esse aqui é o veterano. Esse troféu de aí em Brasília. Décimo Rodeio Crioulo Nacional. Bonito troféu, né? Olha que são três. Três aí. Tudo campeão. Tudo campeão. Que maravilha. Esparramado por aí, tudo. Maravilha. Olha quanto troféu que o senhor Deus tem aqui. É pior, tá sem cabeça. E esse aqui, o senhor lembra de onde é? Olha aqui, um de Maringá. Planaltina. Planaltina. Ah, tem mais pra cá ainda. Mas tem que fazer uma outra casa só pros troféus, seu Deus. Hã? É, ele queria fazer. Olha. Olha aqui, ó. Isso é churri. Não, não. Isso aqui, tudo. Isso aqui é do MTV. Isso aqui tudo é troféu. Aqui, ali tudo. Lá tá assim. Lá em cima. 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 Aqui, ó. Esse troféuzano lá. Tem troféu pra tudo. Por quê? Fora que eu dei pros meus amigos. Ah, tio. Desce troféu pra mim. Isso é um presenteioso. Ah, não. Eu não, não. E aqui tem mais ainda. Tá muito trabalho pra limpar. Aqui tem um vinho. Lá em cima. Lá em cima tem mais troféu. E tem troféu daqui, de percanto. Lá em cima. Lá em cima. É, todo mundo, vou até mostrar, olha que tem uma foto aí, quem que é isso dessa? Esse aqui, o Limão, esse aqui sou eu, e aí o do meio é o irmão, e esse outro aqui, de 98, 19º encontro paranaense, eu fui campeão por 3 vezes, nacional, 3 vezes eu fui campeão, 3 vezes nacional, e estadual eu fui 5 vezes, nem o homem ganhava, não, eu ia para lá, eu ia para lá, eu ia para lá, e aí eu acho que tem mais, é, é sempre que canta esse troféu, mais de 100 troféus, que coisa boa, seu Deus, que coisa bonita, parabéns realmente nessa quantidade de troféus que o senhor tem aí, a luta que foi pelo movimento tradicionalista, por tudo que ajudou a construir nossa cidade, o senhor tivesse que dizer alguma coisa para os filhos, para os netos, para os amigos, depois de tanto tempo, o que o senhor diria? Ah, eu diria para eles que a tradição gaúcha é uma das melhores, dos melhores esportes que nós temos hoje. Tu leva um filho para um CTG, ele gama, todo que é gringo gosta de cavalo, não é? Então ele gama por aquilo ali, você ensina um cavalo, ele está junto contigo, você vai para um rodeio, ele está junto contigo, está fora de drogas, está fora de companhias que podem levar para o caminho errado, não é? E ali se cria um homem, porque nesses rodeios tu não vê um cara bêbido, tu não vê um cara fazendo palhaçada, tu não vê nada, é só gente educada, gente que anda certinho, tudo é família, então é uma das coisas que, se puder acreditar, é muito bom. E demais, hoje o que a gente vai dizer, o mundo ensina o cara a viver, hoje a vida também não pode estar muito longa. Uma das coisas que não podia, não é bom é deixar a molecada no meio de molecada de rua, porque onde tem dois, três, um inventa uma coisa, outro inventa outra, daqui um pouco já estão fazendo perversidade, não é? Então se tivermos junto com os pais e tal, o serviço é bem melhor, não é, tia? Está próximo da família, é? É, é. Seu Deus, então muito obrigado por ter recebido a gente aqui na tua casa. Não, por Deus, o que é isso? Não é isso, sempre que qualquer coisa, estamos por aí. Parabéns mais uma vez por tudo que o senhor fez, tudo que a família ajudou a construir, não só no esporte, não só no CTG, que tudo isso é que o senhor mostrou para a gente, mas na história da nossa cidade. Isso, ó, eu estou com 85 anos, graças a Deus, não sinto uma dor de cabeça, não sinto nada, a não ser se derrame, que nem Deus, se não fosse derrame, saturizado, ele passasse tudo debaixo do braço ainda. É, foi trabalho o dia inteiro, o dia inteiro acabava com um lado e outro, ainda laço, é que eu não consigo abrir a mão para poder segurar um laço, mas ainda laço quando precisa nas invernadas aí, ainda laço, trabalho o dia todo, não sinto nada, graças a Deus, só precisava ter dito, não é? Para montar cavalo, o empregado tem que botar no cavalo, fazer serviço, mas estou levando. Então esse negócio, não tem negócio de aposentadoria para o senhor não, né? Não, 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 esse negócio de andar para parar não é comigo não. 85, né seu Deus? 85. Seu Deus, muito obrigado, parabéns por toda a história. Agradecido. E a vida é essa tio, quero ver se Deus me ajuda a levar mais um tempinho por aí. Ah, vai levar. Eu, 85 vezes ali, morreri com 50, 60 anos. Recomendo, né? Eu já estava com 85 e meu pai com 44 anos. Poxa vida. 44 anos. Fiquei com 5 irmãos. E aviou, aviou com 32, 33 anos. Amém, graças a Deus, soube se conservar, criou-se tudo, tudo junto. Não deu nenhum malandro, não deu nenhum... criou tudo de acordo. Mas não é fácil, viu? Rapaz, nós passei uma pietada os primeiros anos, não foi fácil não, viu? Tinha uns anos muito bravos, anos 45, deu uma seca muito grande, deu quase uns oito meses de ser que nós organizamos, não deu nada, rapaz. O povo se afestou, barajado, viu? Nós era tudo uma molecada, deixou a noite trabalhando, não foi fácil não. Muita dificuldade, né? Mas, graças a Deus, estudo nenhum, tenho estudo, estou pelo quarto ano por aí, mas deu para se defender e tocando, não é? Seu Deus, muito obrigado e nós vamos levar a sua entrevista para o nosso povo. Certo, tá bom. Tchau, tchau.